Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora O vento me traz lembrança Pra alegrar o meu coração Meu Deus, se não fosse o vento Eu morria de paixão Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora O meu pensamento está Firme do jeito que era Esperando o meu amor Quem ama não desespera O meu pensamento está Firme do jeito que era Esperando o meu amor Quem ama não desespera Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora Toda vez que o vento vem É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora É do lado que o meu bem mora